Quer um machado? Não, você errou. Não, você errou. Machado, vamos lá com machado. Vai dar um mergulho. Olha o tamanho, Dani. Se demorar, ela vai cair. Ah, já tá quase... Pega por baixo. Não tem apoio. Ah, pior que é, né? Tchão, ela vai cair. E foi. Pô, olha a tua perna aí. Ela pode pegar aí. Machucar ainda. Caraca. Já foi. Já foi. Já vai cair. Foi. Não deu nem tempo. Se foi o galho. Mais uma obra concluída. Nem 30, voulais 10, pousar. E Da compra boa, comando.